Olá pessoal, aqui eu vou mostrar como instalar jogos prêmios de graça, vamos começar entrando aqui na Play Store, eu não vou dublar porque já são 3 e 9 da manhã, agora vamos entrar aqui, vou pesquisar Five Nights at Freddy's, clicar aqui no 1, se não der certo eu vou instalar outro. Tá daqui da minha tela, coisa chata, 4, 6, 16, 20, 12, qualquer, só deixa eu instalar, tá baixando, tá baixando, pronto, agora testando, app, aí clica em instalar, baixando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, prontinho, agora é só entrar no seu, opa, peraí, continuar, pronto, vamos começar, Bem, eu não gostaria não, algum vídeo, sei lá, espero que vocês tenham gostado, já curro, já mando pro seu amigo aí, pra ver se ele consegue instalar também, dá até pra instalar, toca live outro, você não tem em todas as cidades, Enfim, deixe seu like, se inscreve no canal, tchau! Tchau!